Sabadão de futebol, sabadão de Premier League e vai ter jogo do Tottenham. Olha que camisa linda essa aqui, é sério. É uma das camisas mais bonitas que eu tenho de todas da Premier League. Galera, Everton e Tottenham, jogo importantíssimo. Vou mandar um palpite com quase 80% de um possível retorno. A hora de quase 1.80. Muito bom, muito bom. Fica comigo aqui durante esse vídeo que você vai ver só, tá? Beleza? Mas vai ter análise também aí de outros jogos. Vamos ter o Bayern de Munique jogando pelo Campeonato Alemão. E temos outras competições europeias também. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Você sabe que a gente está aqui criando uma comunidade de apostadores. Tudo que eu faço aqui é de forma 100% gratuita. Então já aproveita e segue aí e se inscreve no canal. Beleza? Vamos direto às análises dos jogos deste sabadão, sem muita conversa. E tu mais sabe que tem bastante dinheiro. E o primeiro jogo, Everton contra a Tottenham, Premier League. Everton não ganha em 8 das últimas 10 partidas. O Tottenham marcou gols em 9, marcou primeiro em 8 e marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos. Sendo que levou gols também aí em 8 das últimas 10 partidas. Galera, para esse jogo aqui, vou criar uma aposta com vocês no site da BetFest. Rapaz, eu vou até mostrar um negócio aqui. Quer passar? Cadê? Não, não é esse não. Aqui, ó. Bônus de R$500 no seu primeiro depósito é o Verão BetFest. Cara, se você ainda não tem conta, já aproveita, clica aqui embaixo ou no QR Code que vai estar aparecendo. Faz o seu cadastro e garante seus R$500 de bônus, beleza? É a minha sugestão aí logo para começar. Everton e Tottenham. Na minha análise, empate ou fora, ou seja, Tottenham ou empate, é para o Tottenham não perder esse jogo. E aí, mais de 3,5 cartões no jogo. A Premier League, que tem sido aí um dos campeonatos com maior média de cartões da Europa. Ali, ó, odd de 1,78, assim como eu falei para vocês. Vou dar só uma olhadinha aqui na classificação para vocês verem. O Tottenham é o quarto colocado com 43 pontos. 3 pontos apenas atrás do terceiro colocado do Arsenal e do grande Manchester City, que é o segundo colocado. O Everton é o 18º colocado. Beleza, galera? O Everton tem uma questão ali de punição no meio e tal, mas o Tottenham está brigando aí por vaga na Champions e quem sabe até sonhar com o título. Meio difícil, já está 8 pontos ali de diferença do Liverpool, mas tem possibilidade. Mas essa daí foi minha análise para a Everton e Tottenham para vocês. Palpite gratuito na tela para vocês. Everton e Tottenham. Coloquei aqui Tottenham ou empate, mais de 3,5 cartões amarelo. Coloquei uma unidade, minha unidade é de R$1.000,00. Odd de 1,78, o retorno de R$1.787,50. Para isso, a gente precisa que o Tottenham não perca o jogo e que tenha pelo menos mais de 3,5. Falei mais de 3,5 cartões amarelo, só uma correção, é mais de 3,5 cartões no jogo. Pode ser cartões amarelos, cartões vermelhos e os cartões contam das duas equipes, beleza? Então, esse é o palpite gratuito aí para o nosso sabadão de futebol na tela. Vamos à análise de mais um jogo de Premier League. Aqui temos o Newcastle que venceu fora de casa o último jogo e o Luton Town que também venceu dentro de casa a equipe do Brighton. Galera, dá uma olhadinha aqui nos últimos jogos dessas duas equipes. Newcastle venceu por 3x1 a grande equipe do Aston Villa que está fazendo aí um grande campeonato e meteu um 2x0 fora de casa contra o Fulham. E vinha de um 3x2 com a equipe do City e depois de um 3x0 com o Sunderland. O Luton Town meteu 4x0 no Brighton, 2x0 no Everton, 2x1 no Bolton. Sinceramente, não sei por que o Luton Town está na 17ª colocação, né? Na verdade, o time vem fazendo aí uma campanha de reestruturação e vem melhorando nas últimas rodadas. Iniciou muito mal a competição e vem melhorando agora. Galera, para esse jogo poderíamos sim trabalhar aqui uma vitória do Newcastle, porém, eu sinceramente estou achando a odd muito baixa. O Luton Town vem de uma vitória de 4x0 contra a equipe do Brighton, vem de outra vitória. Tipo assim, o time está em evolução, 1x40, sinceramente, eu acho baixo. Para mim, essa odd aqui deveria vir no mínimo 1x55, 1x60 para poder ter valor. O Newcastle marcou gols nas últimas seis, marcou dois ou mais nas últimas cinco. O Luton Town não perdeu nas últimas cinco e marcou 90% dos seus últimos dez jogos, sendo em seis deles dois gols ou mais. Mas temos aqui presente, completamente, padrão de overgols. Por isso que eu vou vir aqui, ó, Newcastle, no total. Na minha análise, esse jogo é para overgols, acima de 2,5 ou de 1,55. Essa é a minha análise para Newcastle em Luton Town, jogo válido pela Premier League. Saindo da Inglaterra, vamos direto para a Alemanha, porque o Bayern de Munique enfrenta em casa a equipe do Borussia Mönchengladbach. Sendo que o Borussia que está trazendo dois de cabeça para o Bayern nessa temporada é outro Borussia. É o Leverkusen. O Bayern Leverkusen é, atualmente, o líder da competição com dois pontos. Essa diferença já foi maior e o Bayern Leverkusen pode, inclusive, perder a sua liderança já nessa rodada. O Bayern de Munique, 19 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 56 gols em 19 jogos. Galera, é uma média de quase 3 gols por jogo. E o Borussia Mönchengladbach tomou 38 gols. É uma média de 2 gols sofridos por jogo. O Bayern marcou, primeiro, em 80% dos últimos 10 jogos e não perdeu 80% deles. O Borussia marcou em 8 dos últimos 10 jogos. E teve mais do que 2,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Galera, a minha análise para esse jogo está aqui para vocês na BetFest e é a seguinte. Vou colocar aqui, vou botar logo aqui, primeira metade, para poder ficar mais fácil. A minha análise é mais de 1,5 gols no primeiro tempo, beleza? Então, aqui, não, não, é gol do Bayern. Gol do Bayern, mais de 1,5 pagando 2,17. Interessante, mas também muito alta, né? Aí já é demais. Deixa eu ir colocando aqui no total para poder facilitar para vocês. Total é a gente buscar aqui, total de gols. A gente precisa buscar total de gols no primeiro tempo ou, como algumas casas chamam, na primeira metade está aqui. Primeiro tempo, total de gols acima de 1,5, odd de 1,73. Nessa análise aqui, a gente precisa que tenha dois gols no primeiro tempo, independente de para quem seja. Pode ser dois gols do Bayern, dois gols do Borussia, um gol para cada lado. O que importa é a gente pegar pelo menos dois gols no primeiro tempo. Essa é a análise para esse jogo do Campeonato Alemão. Vamos agora de Campeonato Italiano. Temos a equipe do Frosinone enfrentando a equipe do Milan. Frosinone levou gols nas últimas sete partidas, perdeu o primeiro tempo nas últimas cinco, não ganhou oito dos últimos dez jogos e vem tomando dois ou mais gols em 60% dos seus jogos. O Milan marcou gols em 100% das suas últimas dez partidas, marcou no primeiro tempo, não perdeu em nove e marcou dois ou mais gols em 80%. Temos de um lado uma equipe que vem marcando dois ou mais gols em 80% dos seus jogos e uma equipe do outro lado que vem tomando dois ou mais gols em 60% dos seus últimos dez jogos. Galera, minha análise para esse jogo, não vou titubear uma vitória do Milan que na classificação ocupa a terceira colocação e uma vitória pode te deixar ali mais próximo de Juventus e Inter de Milão enquanto o Frosinone está ali no meio da tabela, nem sobe nem desce, porém está a cinco pontos na frente do Cagliari que é o primeiro time na zona de rebaixamento, beleza? Então minha análise aí para a Frosinone e Milan, vitória dos visitantes, vitória do Milan. E para fechar com chave de ouro, nosso sabadão campeonato português porque tem o Porto dentro de casa contra a equipe do Rio Ave na classificação o Porto é o terceiro colocado, quatro pontos atrás do Benfica, cinco pontos atrás do Sporting de Portugal. Galera, cadê? Classificação do Rio Ave. É o décimo sexto colocado, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Galera, Porto marcou 33 gols em 19 jogos, o Porto marcou gol nas últimas sete partidas, marcou primeiro, pegue bem isso, primeiro nas últimas seis e ganhou o primeiro tempo nas últimas quatro partidas, enquanto o Rio Ave não ganhou oito das últimas dez partidas. O Porto pagando 1.22, não sei, hein? Eu tenho um mercado melhor para vocês nesse jogo aqui, ó. Porto e Rio Ave dentro da BetFest. Primeira metade, a minha análise, é uma vitória do time do Porto dentro de casa, no primeiro tempo, com odd de 1.64. Galera, é mais do que o dobro, é quase o triplo da odd do Porto para ganhar o jogo. A odd do Porto para ganhar o jogo é 1.22. A odd para ganhar o primeiro tempo é 1.64. É quase três vezes a odd. Sinceramente, tem valor nessa operação. Porto é um time que joga no ataque desde o início. E eu mostrei aqui para vocês, ó. Porto ganhou o primeiro tempo das últimas quatro partidas que jogou, beleza? Então essa é a minha análise para Porto contra Rio Ave. jogo válido pelo Campeonato Português. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje foi o vídeo do nosso sábado de futebol. Análisei cinco jogos com vocês. E amanhã vem as análises dos jogos do nosso domingão para poder encerrar a semana com o Chave de Ouro. Mais uma semana de análise completa, beleza? Valeu, galera. Abração. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti